Então toma atitude que irrita a diretoria do Flamengo, vamos falar sobre isso, tem atualizações sobre a novela Claudinho que a gente vai trazer aqui pra vocês, tem mais um negócio fechado no Flamengo, entre várias outras notícias do Mengão, você que tá aí meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal galera, muita gente assiste o canal e não está inscrito, eu vejo aqui nos relatórios, você assiste e não tá inscrito, dá aquela moral, logo aqui embaixo do vídeo, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, se inscreveu? Então vem comigo Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, o Sampaoli saiu revoltado rapaz, ontem de campo saiu chutando o microfone da transmissão, há quem diga até que ele deu esporro geral nos vestiários ali, nos atletas, né, tanto é que ele demora ir pra sala de entrevista coletiva justamente porque certamente tava apertando a rapaziada no vestiário pela forma displicente, vergonhosa que esse time do Flamengo encarou essa partida de ontem, mas ó, responsabilidade dos atletas à parte, o Sampaoli também tem responsabilidade nisso, porque não é possível, toda vez, mas toda vez que o Flamengo tem tempo pra treinar, seja com o Vitor Pereira no início do ano, seja com o Sampaoli, toda vez o time volta pior, gente, é um negócio impressionante, eu sou a favor, para o treino, esquece esse negócio de treino, conversa com os caras, dá folga pra todo mundo, atividade física só e vai pro jogo, porque não é possível, claro que eu tô brincando, mas não é possível um negócio desse, né, mas vamos lá, vamos avançar aqui com as notícias do Flamengo, Então, olha, eu queria fazer uma pergunta bem clara aqui pra vocês, que eu mesmo vou responder durante o vídeo, é que, na minha opinião, o Matheus França tá vendido, e acredito que na opinião de vocês, ele também já esteja vendido, e essa é a pergunta, o Matheus França está vendido? Quero que você deixe aí o seu parecer nos comentários, e eu vou falar sobre isso mais à frente no vídeo, por que o Matheus França não entra mais em campo? Ele não tá 100% recuperado do Pubs? Por que que ele não entra? Entra Vitor Hugo, entrou o André contra o Fluminense, entra Fulano, Ciclano, Beltrano, e o França não entra? Só pode tá vendido, gente, é um negócio assim, que não dá pra entender por que que acontece isso no Flamengo, o garoto nunca mais entrou num jogo de futebol, e aí, uma outra coisa que preocupa demais nesse time do Flamengo, é o número de finalizações sofridas, todo jogo Flamengo, o adversário finaliza milhares de vezes na meta do Flamengo, é claro que eu tô, né, exagerando aqui, mas ontem, o América Mineiro finalizou 16 vezes na meta do Flamengo, o Flamengo também finalizou 16, só que o Flamengo tá jogando dentro do Maracanã, com um elenco muito mais caro, e toma 16 finalizações do Lanterna, da competição, e aí, não é mais Lanterna, né, porque o Vasco pegou a Lanterna, se empatar lá com o Atlético Paranaense hoje, joga de novo o América pra Lanterna, né, o pior time do campeonato, o Flamengo toma 16 finalizações, e aí, tem uma página de futebol, de estatística de futebol lá no Twitter, que o nome é Data Foot Brazilian Stats, e eles botam aqui, o Flamengo tá numa situação bem esquisita, pela primeira vez nos últimos 5 anos, o Flamengo sofre mais finalizações do que faz, e realmente, pegando só o recorte do campeonato brasileiro, dos últimos 5 anos, em 2019, em 2020, em 2021, em 2022, contando apenas partidas de campeonato brasileiro, o Flamengo tinha uma média de finalizar mais vezes do que o seu adversário, nesse ano de 2023, nesse brasileirão de 2023, a coisa se inverteu, o Flamengo toma mais finalizações, tá, do seu adversário, do que realiza finalizações contra o seu adversário, e isso é um dado extremamente preocupante, que sinaliza um problema sério defensivo do Flamengo, e não é só culpa do Zagueiro, viu muita gente, sabe, tirando o Davi Luiz pra nada, o cara tá exposto, o cara está exposto, os zagueiros estão expostos, os caras à frente dos zagueiros não marcam ninguém, marcaram durante 10 minutos, tentaram fazer uma pressão ali que não valeu de nada, e aí o que só mostra que esse quarteto do Flamengo também não dá mais certo jogarem juntos, porque não conseguem fazer mais aquele trabalho de recomposição defensiva que faziam no passado. Pra mim, tá constatado isso nessa partida contra o América Mineiro. E aí, é, eu vou até fazer um parênteses aqui agora, porque eu queria mandar um abraço com meu querido amigo Fernando Gil, porque aconteceu uma situação seríssima com ele no Maracanã ontem, quem não conhece, né, o Fernando Gil em R&N, aconteceu uma situação bem séria com ele ontem no Maracanã, bem grave, entendeu? Depois do Rafa Flamengo ter sido intimidado pelo segurança do Fluminense, agora aconteceu com o Fernando Gil. E o que aconteceu foi o seguinte, galera, ele tava ali conversando com uma pessoa dentro do Maracanã, na área de imprensa do Maracanã naturalmente, no hall ali do Maracanã, e aí passou o membro da Comissão Técnica do Sampaoli, eu tenho até o nome dele aqui, vou mostrar a foto dele aqui pra vocês, passou esse membro da Comissão Técnica do Sampaoli, o Marcos Fernandes, é ele, tá, ele é argentino, e passou meio que mandando o Gil calar a boca. Cala-te boca, cala, enfim, falando em espanhol naturalmente, e deu um empurrão no Gil, né, que ele relatou na live dele. Agora tem isso também, né, não pode mais criticar. Se você critica, o membro da Comissão Técnica do cara pega e empurra o youtuber, o jornalista, que tá ali criticando, né, virou agora... O Abel lá pega o celular de jornalista, né, o Abel. E no Flamengo o cara empurra quem tá ali criticando, né, é um negócio realmente que não dá pra entender, mas só pra deixar registrado esse fato que aconteceu ontem dentro do Maracanã, espero que ele tome as devidas providências, que foi relatado por ele. E o seu Gabigol também passou direto pela zona mista do Maracanã, quando, na verdade, ele tinha que assumir o papel de liderança dele e responder pro torcedor do Flamengo por que ele deu aquele peteleco de direita no goleiro do América. Por que ele foi tentar driblar goleiro? Por que o Gabigol também? Eu passo o pano pro Gabigol aqui, aliás, o Gabigol tá sempre aqui no meu estúdio, tá o Zico, o caminho do Zico, tá o Gabigol ali presente, tem os copos dos outros atletas ali também. Eu passo um paninho pro Gabigol, mas eu vou ter que criticar o seu Gabigol, porque o seu Gabigol, certos jogos, ele entra super pilhado, motivado, o adversário joga as coisas nele, ele pega, ele come, ele faz gol, ele provoca, mas certos jogos que parecem que não pilham ele, ele joga igual ele jogou contra o América Mineira. Sumido do jogo, você não vê o cara. Aí contra o Grêmio, vocês vão ver. Vamos ver como o Flamengo vai jogar contra o Grêmio. Você vai ver como vai ser diferente a mobilização do Flamengo. O Flamengo virou time de Copa. E isso tá nítido em todos os atletas. Todos. Todos eles. Inclusive no treinador. O treinador até tentou levar uma escalação pra que ganhasse o jogo. Mas você vê também que o cara, enfim, tá meio perdido ali porque não coloca mais o Matheus França pra jogar. Aliás, eu não entendo. A gente vai entrar já já nessa questão do Matheus França, que pra mim é um dos melhores ali do banco e que não entra no jogo, tá? Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. O Mauro César Pereira, e eu não tô criticando o Matheus não, tá? Eu tô falando é do Sampaoli mesmo, ou então de alguém da diretoria, sei lá, que... Ah, ó, não bota não. Não sei se isso rolou. Mas a gente vai entrar nesse fato aí. O Mauro César Pereira, na sua coluna do UOL, escreve o seguinte. Após a partida ridícula do Flamengo, quem questionará Gerson e Gabigol? Não vai ter questionamento, porque o Marcos Braz é amigo dos caras, né? Passa a mão na cabeça. Ah, mas teve a discussão do Braz com o Gabigol uma vez. Foi lá, né? Porque o Gabigol chegou falando. Não se engane com isso, que vai ter cobrança, porque não vai ter cobrança. O Flamengo tá há mais de 90 rodadas sem liderar o Campeonato Brasileiro desde 2020. Não vai ter cobrança. Esquece esse negócio de cobrança, tá? E aí o Flamengo sofre também, muito por conta que o seu melhor atleta não estava bem ontem, que é o De Arrascaeta. E mesmo não estando bem, jogando mal o De Arrascaeta, parece que comeu três pratos de feijoada antes de entrar em campo contra o De Arrascaeta. E mesmo não estando bem, foi dele o passe que o Vitor Hugo fez o gol de cabeça. Pra você ver como ele faz diferença. Se foi dele o passe pro Gabriel Caracara que fez aquela vergonha com o goleiro, entendeu? Você vê como o cara faz diferença nesse time do Flamengo, né? Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Próximo adversário do Flamengo é o Grêmio, partida válida pela Copa do Brasil. O Grêmio venceu, tá? A equipe do Atlético Mineiro com o impedimento. Mandrake também, esse negócio de impedimento aí. Eu tava vendo o jogo do Grêmio. Pra mim o Galo até jogou mais que o Grêmio. O Grêmio, gente, é um time frágil demais, só pra embolar com as palavras aqui, defensivamente. Só que aí a gente lembra, ah, o Grêmio é frágil defensivamente, mas o Flamengo é frágil defensivamente também. Então vai ser 5x5 esse jogo aí, né? Da quarta-feira, né? Não vai ser nem o melhor ataque, vai ser a menos pior defesa. Deve sair vencedora desse confronto das defesas horrorosas, que é a defesa do Grêmio e que é a defesa do Flamengo. Em todos, eu não tô falando só dos zagueiros, tá? Tô falando no geral. E aí, a gente tem essa questão do Soares, né? Que não jogou contra o Atlético Mineiro, ficou lá no camarote assistindo. Parece que vai pro Inter Miami, não vai. O Renato Gaúcho falou que depende do Soares, quando ele quer jogar, né? Ele fala com o Renato e coisa e tal. Tá uma crisezinha aí, espero que piore no Grêmio, porque é só assim pra gente passar de fase. Renato, essa situação tá bem difícil. Mas vamos lá, galera. Vamos aqui a algumas notícias do Flamengo, falar sobre a questão do Ender, o Claudinho. A gente vai atualizar, mas eu tinha que tecer esses breves comentários sobre a partida de ontem. Tá aqui, galera. Teve uma alteração no próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, não na Copa do Brasil. Copa do Brasil tá mantida quarta-feira, às nove e meia da noite, transmissão da Rede Globo. Mas o jogo que foi alterado tá aqui, ó. Na verdade, não foi horário, não foi data, tá? Flamengo e Galo, que tá previsto pra acontecer no próximo dia 29, tá, rapaziada? Inclusive, esse dia 29 cai também num sábado, então o Flamengo volta a jogar sábado pelo Brasileiro. Entretanto, o Flamengo vai jogar às 21 horas, tá? Esse jogo tava marcado pro estádio do Mineirão. Ele foi realocado pro estádio Independência, que aliás, né, foi a última vitória do Flamengo sobre o Galo no Campeonato Brasileiro lá em Minas Gerais, se eu não me engano, foi justamente no estádio Independência, que o Vinícius Júnior faz uma bela jogada individual de arranque, né, o René dá o passo pra ele, ele toca pro Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro faz o gol, o Flamengo ganha por 1x0 esse jogo. Eu lembro até hoje dessa partida em 2018, então aí já fazem 5 anos, né, que o Flamengo não vence o Galo em Minas Gerais jogando pelo Campeonato Brasileiro, beleza? O negócio é o seguinte, galera, ó, segundo o Observatório do Futebol, o CS Football OBS, né, que determina aí os valores de alguns jogadores pelo futebol mundial, não significa que, é, ah, o valor é esse e acabou. Não, só pra gente ter uma base, é de dois atletas que estão prestes a sair do Flamengo, que é o caso do Vitor Hugo, que tá avaliado em 24 milhões de euros, e é o caso do Matheus França, que, segundo eles, tá avaliado em 20 milhões e meio de euros, o que eu discordo, acho que ele vale muito mais que isso. E aí, a gente tem a informação do Mauro César que a última proposta que o John Textor fez pra contratar o Matheus França foi de 15 milhões de euros. Se o Crystal Palace não aumentar esses valores, a negociação não vai acontecer. Até porque eles fizeram, botaram uns gatilhos lá pra aumentar pra 20, só com uns gatilhos, assim, absurdos, né, como, ah, o Crystal Palace se classificar pra Champions League, o que jamais vai acontecer, porque lá na Inglaterra tem vários times à frente do Crystal Palace. Você tem o Manchester, você tem o Liverpool, o City, o Arsenal, o Tottenham, você tem o Newcastle, hoje tem um investimento pesado também, então, basicamente, isso não vai acontecer. E aí, o UOL já traz uma informação na contramão de não vender o Matheus França. Eles falam o seguinte, o Flamengo já dá, ó, o que a gente tava falando, é o que eu falei, o que a gente tava falando no início do vídeo, acho que casa bem. O Flamengo já dá como praticamente certa a venda do Matheus França. O favorito é o Crystal Palace. As tratativas têm acontecido para que os valores chegam aos 19 milhões de euros. A diretoria recusou 15 milhões de euros nos últimos dias. O Flamengo tinha colocado no mercado que aceitaria negociar o jogador por, no mínimo, 25 milhões de euros. Mas a diretoria entende que, no momento, não será possível atingir esse valor. O jogador não deve nem ser relacionado para o jogo contra o América Mineiro. Pois é, foi notícia até antes do duelo contra o América Mineiro que surgiu, o jogador foi relacionado, mas, estranhamente, não entrou em mais um jogo. Ele não entra contra o Fluminense e ele não entra também contra o América Mineiro. Então, não dá, gente, para a gente não supor, é uma situação especular, até porque eu vou apurar isso mais a fundo, que o Matheus França já tá vendido. Já tá vendido. E, certamente, pelo desespero de não colocar o cara em campo para vender logo, a venda do Matheus França deve estar condicionada. Uma possível vinda de um Engel, de um Claudinho, isso parece evidente. Tá claro, tá no meio da nossa cara. Enfim, né? Complicado. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. O Claudinho jogou, tá, gente? Ontem pelo Zenit. Ele jogou, mais ou menos, 85 minutos na vitória do Zenit, na primeira rodada do Campeonato Russo. Inicia essa temporada na Rússia, né? Campeonato Russo, Copa da Rússia. Eles não podem jogar a Champions League, tá? Que, aliás, nem começou ainda. O Claudinho atuou por 85 minutos. O Malcom, que tá sendo especulado no Au e Lau, sequer entrou em campo. E o Andrew, a gente vai entrar já já nessa conversa. O Clídez até publica aqui um cara que acompanha 100% do tempo do Flamengo. O Mauro César traz a informação, uma informação nova, até, que o pessoal não tava comentando, que o Zenit, até o momento, não respondeu em relação à proposta do Flamengo. Eles não dizem se aceitam, se recusam, se fazem uma contraproposta ao Flamengo. Eles já sabem que o Claudinho não quer permanecer no Zenit, tá? Mas eles, ao mesmo tempo, não responderam o Flamengo. Tão cozinhando o Flamengo, né? Isso aí é fato. Tão deixando o Flamengo ali no banho-maria, tá? E aí, o Mauro César traz também, que ou o Flamengo traz o Claudinho, ou o Flamengo traz o Andrew. Que, muito dificilmente, vai trazer os dois atletas. A não ser que, enfim, não vou dizer aqui, mas caso o Zenit aceite emprestar o Andrew, e, ao mesmo tempo, aceite negociar o Claudinho em definitivo. Que seria bem difícil, tá? E, até o momento, eles sequer responderam o Flamengo. Beleza? Antes da gente entrar na questão do Andrew, tá? Só pra atualizar vocês aí, Muita gente já deve ficar sabendo, já tinha especulação em torno disso. Eu trouxe até no vídeo da manhã de ontem, tá? O Flamengo acertou a venda em definitivo do Mateusão, atacante da categoria de base do Flamengo, para o Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes, por 10 milhões de euros. O Flamengo tinha 50% dos direitos econômicos do atleta. Então, 5 milhões de reais ficam com o Flamengo. Falei 10 milhões de euros? Eu falei 10 milhões de euros, só corrigindo 10 milhões de reais. 5 milhões pro Flamengo, os outros 5 milhões pros empresários, enfim, pra quem pertencer esses outros 50%, tá? E aí, vamos entrar agora na questão do Andrew, uma situação bem complicada que o Vene Casagrande revelou, que, do nada, né, tava previsto, tava planejado, o empresário do Andrew já se encontra na Rússia, já está na Rússia, já chegou a São Petersburgo na Rússia pra iniciar as tratativas em relação à vinda do Andrew para o Flamengo. O Andrew, a ida do Andrew para a Rússia estava prevista pra acontecer ontem, no sábado, o jogador ia pegar o avião e iria pra Rússia, justamente pra se apresentar, pra facilitar o negócio do Flamengo. No entanto, por vontade própria, sem dar explicações, o volante não embarcou, tá, pra se apresentar no Zenit. O empresário do jogador chegou lá sozinho, tá? Essa postura irritou o Zenit, irritou a diretoria do Flamengo, irritou até mesmo os agentes do Wendel. Com isso, a negociação agora corre sério risco de não acontecer, porque os russos, o Alexander Nedvedev, ficou extremamente irritado com essa postura do Andrew. E realmente não dá pra entender uma postura, essa postura do Andrew, cara. Não dá pra entender, cara. Tudo bem, ele tá passando por um momento difícil, ele perdeu uma pessoa na família e coisa e tal, mas complicou. Acabou que complicou. A negociação, enfim, vamos ver se o Flamengo vai conseguir voltar nesse negócio que não é que acabou, mas tá em risco o negócio, segundo o Wendel. Não dá pra entender. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like, tamo juntão, saudações brasileiros, que não saiu, saudações brasileiras,